O deputado Zaratini Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, Deputadas e Senadoras Primeiro gostaria de parabenizar o Sr. Presidente por ter deixado espirar o prazo da medida provisória 842 que falava em regularização rural e que no fundo foi utilizada como carona para a introdução de diversos jabutis que alteravam o código florestal permitindo o aumento do desmatamento e um verdadeiro trator na área rural nas nossas áreas de floresta, nas nossas áreas de cerrado e da floresta amazônica Então foi muito bom essa medida provisória não ter ido à frente e com isso ganha o Brasil Ganha o Brasil porque hoje no dia do meio ambiente é importantíssimo debatermos essas questões assim como a volúpia do Ministério da Agricultura em aprovar novos agrotóxicos São quase 200, 199 produtos que foram aprovados pelo Ministério da Agricultura e que a partir de agora estarão colaborando para o envenenamento do povo brasileiro através de uma gigantesca carga que vai ser introduzida nas plantações e que vai evidentemente aumentar o número de doenças do povo Por isso nós temos que lutar pelo meio ambiente, por uma alimentação saudável pelo fim ou pelo menos a diminuição dos agrotóxicos Mas eu queria também me referir aqui nesse momento a discussão do PLN 04 que autoriza o governo a se endividar em 248 bilhões de reais e romper uma regra importante que é a de que o governo só pode se endividar para investimentos e não para financiar o custeio Nós nos opomos a essa proposta porque o próprio Tesouro Nacional reconhece que a necessidade do governo nesse momento é de 146 bilhões de reais Portanto, aumentar mais 102 bilhões de reais permitiria ao governo aumentar ainda mais a dívida A dívida pública brasileira E com isso aumentar a quantidade de juros pago Nós não concordamos com isso Além do que o governo terá entrada de mais 100 bilhões do BNDES Que ele está descapitalizando o BNDES Terá os recursos de 107 bilhões da seção onerosa do pré-sal Que ele pretende leiloar contrariamente à soberania nacional Mas serão 107 bilhões no mínimo nesse leilão do pré-sal E terem mais o lucro dos rendimentos das contas que o governo brasileiro tem Nas suas reservas internacionais Que já renderam mais de 150 bilhões ao Banco Central Portanto, recursos não faltam E é por isso que nesse debate nós queremos levar à frente algumas discussões Nós queremos que o governo descontigencie os recursos da educação São 5 bilhões de reais Não há porquê com tantos bilhões para lá e para cá O governo mantém esse contingenciamento que sufoca as universidades e os institutos de pesquisa Nós queremos a liberação de recursos para as bolsas do CNPq Nós queremos a liberação de recursos para a compra de remédios de uso continuado Que estão faltando nas farmácias populares Um bilhão de reais apenas Permitiria o atendimento de milhares de pessoas E por fim, é fundamental a retomada do programa Minha Casa Minha Vida Um programa de sucesso E para isso, nós queremos que o governo libere 5 bilhões de reais Para pagar recursos que já foram gastos E abrir novas frentes de trabalho Novos investimentos Atendendo as entidades do movimento de moradia Que querem erguer a moradia popular Isso é fundamental Além de que o Minha Casa Minha Vida é um programa fundamental Para a geração de empregos em nosso país E esse é o problema O Flávio Passou agora aqui Esse é o problema principal Que hoje sofre o povo brasileiro Sofre com o desemprego Sofre com a redução da renda As pessoas que são contratadas São contratadas com salário menor Daquelas que são demitidas É uma rotatividade insana É uma exploração cada vez maior do trabalhador brasileiro E o governo disso não trata O governo só sabe repetir a ladainha da reforma da Previdência Nós queremos medidas de geração de emprego nesse país E para começar Liberar recursos do Minha Casa Minha Vida Muito obrigado, senhor presidente